Fazia pouco mais de um ano que João Felipe não consultava um dentista. Eu vi chegando o caminhãozinho deles e pensei assim, vai ter alguma coisa relacionada aos dentes. Então já pode ser um estopim para eu começar a retomar esse cuidado. Porque às vezes no nosso dia a dia a gente não consegue ter essa rotina tão cuidadosa com nós mesmos. Então aqui, querendo ou não, a gente tem um pouquinho mais de tempo para repensar e recolocar as rotinas e as prioridades. Essa mudança positiva na saúde dele veio em um momento delicado. João Felipe mora na região central de Porto Alegre e ficou ilhado pela enchente. O decorador está abrigado no campus desta universidade, na zona norte da capital. Além de todo o acolhimento, a instituição ofereceu atendimento odontológico aos desabrigados. A odontologia em si é uma área de difícil acesso para a população em geral. Apesar de a gente ter dentista nos postos, a oferta não é tão grande, não é tão fácil o acesso. E a gente, os dias anteriores que a gente estava aqui voluntariando, começamos a perceber essa necessidade das pessoas. Tinha pessoas com urgências dentárias, com dor. Algumas se machucaram nos resgates, bateram a boca. Então a gente começou a mapear isso e pensar como a gente poderia viabilizar o tratamento para essas pessoas. O consultório é todo equipado. A unidade móvel é uma parceria entre o SESI-RS e a Uniriter. Bruna é aluna de odontologia e voluntária no atendimento. Eu estou muito feliz em saber que de alguma maneira eu posso estar colaborando, ajudando nesse momento. Como eu até estava fazendo amizade aqui com o pessoal. Os pacientes já viraram próximos. Os pacientes, sim, já viraram próximos. A gente vai se conversando nos corredores, eles vão vindo aqui, a gente vai atendendo. Um vai falando com o outro, vai lá, tu tá com dor. Tinha alguns que estavam com medo, mas os pacientes que a gente tranquilizou, eles acabaram tranquilizando os próximos, os outros, e eles vieram ser atendidos. Eles estavam meio apreensivos, com medo. A gente atendeu várias crianças aqui. Muitos deles vieram de bairros que normalmente estão em situação de vulnerabilidade. Então a gente notou, a gente trouxe para sanar a dor de um ou outro dente. E aí no exame da boca a gente notou que eles tinham muitas necessidades. Então a gente tentou, na hora que botou a criança na cadeira, sanar tudo o que a gente conseguisse já, para já dar uma condição melhor, assim, para as crianças, né? Este atendimento 100% voluntário já conseguiu oferecer consultas a mais de 20 pacientes que estão abrigados aqui na instituição. A ideia agora é poder estender a permanência aqui no local. E com isso, claro, receber mais gente. Eu creio que essa situação meio que deixou todos num tônus mais de ajudar o outro, de saber como está o outro. Está mais uma empatia, assim, empaira uma empatia bem grande no ar. E aqui no campus não foi diferente, assim, uma receptividade muito boa. Muito boa mesmo. A gente vive um momento meio triste, né? Mas a hora que isso passar, quer estar com um sorriso bonitão para tirar foto? Ah, se a doutora falar que o meu sorriso é bonito, acabou. E aí Tchau. Tchau.